Como usar a muleta Axilar Merkur Antes de caminhar com a muleta, é necessário realizar os ajustes de altura. A muleta possui níveis de ajuste superior com regulagem telescópica, que permite ajuste prático com apenas uma das mãos e facilita a compactação para guardar e transportar. Ajuste a altura da regulagem superior pressionando o botão do sistema telescópico e deslizando o tubo até o encaixe na posição adequada, de forma que os cotovelos fiquem posicionados entre 20 e 30 graus de flexão. É ideal que, em postura ereta, o apoio axilar da muleta fique posicionado no tronco, aproximadamente 5 centímetros abaixo da axila. Dessa forma, evita-se o contato do produto diretamente com a axila, o que pode causar desconfortos e postura inadequada. Para a regulagem inferior, abra o anel no sentido indicado e pressione os pinos inferiores, deslocando o tubo até que encaixem na posição adequada. As ranhuras existentes no tubo interno facilitam a localização do pino. Após o ajuste, feche o anel para firmar o tubo. Posicione uma muleta de cada lado do corpo, afastando-as lateralmente dos pés, de forma a proporcionar equilíbrio. O uso da muleta axilar em par é o mais apropriado. Não orientamos o uso individual do produto. A muleta axilar foi desenvolvida para uso em casos de lesões traumáticas e incapacidades físicas diversas, permanentes ou temporárias. O recurso possui apoio axilar ampliado, macio e ergonômico, que acompanha o corpo e distribui a pressão para minimizar dores. Conta com apoio de mão substituível e ergonômico, que possibilita a melhor distribuição dos pontos de pressão. E ponteira articulada com tecnologia, que oferece uma passada mais natural e segura. A ponteira possui ranhuras transversais na base, projetadas para melhorar a aderência com o solo, reduzindo o risco de escorregar em pisos com um acúmulo de líquido e ainda facilitando a higienização. A muleta possui também fita refletiva 360 graus, possibilitando uma melhor visualização do usuário. produzida nacionalmente, conta com nove níveis de regulagem de altura do tubo inferior e seis regulagens do tubo superior. A muleta axilar possui dois tamanhos, PM para usuários que medem entre 1,37 e 1,78 de altura e GGGG para usuários que medem entre 1,68 e 2,10 metros de altura.